A cerveja não me satisfaz O cigarro não me acalma mais O churrasco bolsano Perdeu a graça Na balada não tem diversão E outros velhos não sinto a raça Aí, pessoal, com a marinha do mundo A cerveja não me satisfaz É a alma que vai poder A cerveja não me satisfaz